Sim Notícias, oferecimento Hotel Ives Style São Mateus, parada obrigatória na sua rota. Linhares Online, há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Olá, tudo que foi destaque em Linhares e região, você vê a partir de agora no Sim Notícias, que está começando. Confira na edição desta terça-feira. Mais duas pessoas são presas em operação do Ministério Público aqui na região de combate ao crime de emissão de diplomas falsos. Fundação Renova começa a aumentar a vazão do Rio Pequeno e famílias poderão ter que deixar suas casas. Luiz Durão toma posse novamente como deputado estadual na Assembleia Legislativa. Veja a coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti, direto dos Estados Unidos. No aniversário de Linhares, a cantora e compositora Dino Araporto preparou mais uma homenagem à nossa cidade. O nosso bate-papo com ela é no terceiro e último bloco do nosso Sim Notícias. E o esporte você confere com Altemar Fé. Esses e outros destaques agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Para quem nos acompanha pelo canal 20VRCA na Grande Vitória, eu agradeço a audiência. O Ministério Público Estadual deflagrou nesta terça-feira na região a segunda fase da operação Mestre Oculto Eficiência, com o objetivo de dar seguimento aos trabalhos de investigação para desarticular um esquema criminoso para obtenção de diplomas de curso superior, visando especialmente a nomeação em cargos públicos. Nesta segunda fase, segundo o MP, foram cumpridos quatro mandados de prisão temporária e três mandados de busca e apreensão no município de Linhares e Pinheiros. Um mandado de prisão foi cumprido aqui em Linhares e outro em Pinheiros. Duas pessoas não foram encontradas e são agora consideradas foragidas. Participaram desta operação os promotores de justiça do GAECO Norte e dez policiais militares do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do Ministério Público com auxílio de policiais do 12º Batalhão da PM. Outros quatro professores foram presos na primeira fase da operação em julho deste ano. Um professor está no presídio regional de Linhares. Duas mulheres estão na penitenciária feminina de Colatina e a terceira mulher detida na operação está em prisão domiciliar pelo fato de estar amamentando. De acordo com o Ministério Público, a operação Mestre Oculto vem ganhando força agora com investigações de faculdades envolvidas nessas fraudes. Com a proximidade do período chuvoso para a nossa região, a Fundação Renova iniciou a ampliação do canal de transposição da água da Lagoa Juparanã para o Rio Doce em Linhares. As ações são para evitar o aumento no nível da Lagoa e que coloque em risco a vida de ribeirinhos. Essa barragem que separa a Lagoa Juparanã do Rio Doce em Linhares foi erguida emergencialmente em 2015 para impedir que os rejeitos de minério da Samarco chegassem à Lagoa. O que era para ser inicialmente um projeto provisório acabou se tornando definitivo. Com o excesso de chuvas que fizeram aumentar o nível da Lagoa Juparanã nos últimos meses, houve a necessidade de aumentar a vazão para o Rio Doce através da abertura de um canal na barragem em abril deste ano. Agora, com a proximidade do novo período chuvoso que vai de outubro a março do ano que vem, a preocupação é com as quase 50 famílias que residem na região. Por esse motivo, o canal responsável pela transposição da lagoa começou a ser alargado e terá sua capacidade aumentada de 15 para 100 metros cúbicos d'água por segundo. Hoje, nós estamos aumentando essa segurança. A gente, além de ter um extravasor de 30, que é o que tem hoje, nós estamos passando ele para 100. Então, durante o período de chuva, nós vamos ter reduzido esse nível da lagoa e instalado um extravasor com a maior capacidade de drenagem. Então, com isso, a gente reduz esse risco. As intervenções da barragem já começaram e a Renova agora vai conversar com os moradores que quiserem deixar suas casas. Para esse período inicial, de duas semanas, dez dias, a gente está precisando levar as famílias que quiserem sair voluntariamente para um hotel. Para que nesse período a gente consiga fazer uma logística da situação definitiva, vamos dizer assim, por esse período de chuva, que historicamente aqui em Nianes, ele começa no final de setembro e vai até mais ou menos final de março. Então, essa é a janela que nós estamos trabalhando. A partir desse momento, as famílias que quiserem sair voluntariamente, a gente está fazendo a partir de hoje um cadastramento, um levantamento logístico para entender se elas futuramente vão querer talvez continuar no hotel. Acho que, como da abertura do canal, muitas resolveram ir para a casa de famílias e, eventualmente, também elas podem requerer um aluguel social. A fundação afirmou que o barramento também foi reforçado e as margens protegidas até a ponte. A Defesa Civil acompanha de perto as ações preventivas. Como uma das missões do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, uma coisa que nós fazemos, tanto o Estado quanto o município, que também faz parte do sistema, é a gestão desse risco pré-desastre, a prevenção, a preparação de um desastre. Então, nós entramos como Sistema de Proteção e Defesa Civil para supervisionar, para colaborar, para apoiar o planejamento e execução dessas medidas de gestão de risco, visando garantir a segurança daquelas 47 famílias que podem ser impactadas nesses dois eventos, tanto no alargamento do canal quanto com a vinda da estação de chuvas. E, nesse sentido, nós temos atuado para supervisionar os planos, para colaborar com os planos e estaremos atuando na execução das medidas que nós estamos prevendo nesse plano de contingência. Tem que tomar todo o cuidado, as ações têm que ser rápidas, as chuvas já devem começar em meados e final do mês de setembro. Vamos agora à coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti, direto dos Estados Unidos. Olá, amigos da coluna Economia e Negócios, consultor Abel Fiorotti, aqui direto dos Estados Unidos, sempre repercutindo os assuntos de nossa economia e comparando as práticas, os procedimentos que são adotados tanto aí no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. A gente tem acompanhado o mercado através dos gráficos, a gente vê uma correlação direta entre o mercado de câmbio e o mercado da Bovespa, o mercado da Bolsa de Valores, eles são inversamente proporcionais, eu sempre tenho falado isso, quando o dólar sobe, a Bolsa cai, quando a Bolsa está subindo, o dólar está caindo. Isso comprova aí quando a gente vê os gráficos e as tendências. Mas não é sobre isso que eu vou falar, não é sobre o mercado financeiro, não. Quero falar uma coisa muito importante para vocês hoje, é sobre gestão de crises. A gente vê aqui nos Estados Unidos, o país é muito organizado, tem muitas regras, muitos regulamentos que são cumpridos, a impunidade não impera aqui nesse país, as coisas de rede de fato funcionam, há incentivo ao empreendedorismo, mas que sofre, eventualmente, com grandes desastres naturais. E os Estados Unidos passou, na última semana, na verdade, nas últimas semanas, por dois grandes furacões. Um no Texas, o furacão Harvey, que praticamente criou vários prejuízos na cidade de Houston, e na costa do Texas. E o furacão Irma, que devastou grande parte da Flórida, gerando aí grandes transtornos, energia, enfim, uma série de transtornos. E foi o maior êxodo, a maior saída de moradores da Flórida, da história dos Estados Unidos, fugindo dos efeitos, obviamente, do furacão. Nós, inclusive, eu que moro aqui hoje, pertinho de Nova York, inclusive recebemos amigos, lá da Flórida, que vieram fugindo aí desse furacão. Enfim, o que a gente vê aqui nos Estados Unidos, um planejamento, eles não esperam as coisas acontecerem, eles realmente fazem um alarde, que muitas pessoas acham até que é um alarde meio que incoerente, porque muitas vezes não acontece aquilo que foi alardeado, mas que é importante. Porque as pessoas ficam em alerta, tomam as devidas precauções e evitam que o pior aconteça. Então, há um planejamento. E o que é planejar? É decidir antecipadamente. O que a gente não tem visto no Brasil. Enquanto passa um furacão nos Estados Unidos, que afeta três, quatro estados, a gente tinha somente um acidente na rodovia BR-101, que, inclusive, nem foi ainda duplicada, o que é uma obrigação em contrato, mas que, enfim, não cumpriram, a gente vê um número de vítimas maior do que um furacão. Então, é para se pensar, é para refletir. Muda, Brasil. Temos que mudar as posturas, temos que usar os bons exemplos para podermos fazer a diferença. Essas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna e, como sempre digo, vamos em frente. Muito obrigado, Abel, pela participação. Uma excelente semana e até terça-feira que vem. Vamos saber como fica o tempo nesta quarta-feira de inverno em toda a região. A quarta-feira será com poucas nuvens em quase todo o Espírito Santo. Em Linhares, temperaturas entre 17 e 27 graus. Colatina, com mínima de 16, máxima de 29. Em São Mateus, variação entre 18 e 27. E em Vitória, mínima de 16 e máxima de 28 graus. E a seguir, você vai ver, Linhares conta agora com dois deputados novamente na Assembleia Legislativa. Tomou posse nesta tarde, Luiz Durão, do PDT. É um instante só. A Polícia Rodoviária Federal flagrou na tarde de segunda-feira, trafegando pela BR-101, um motorista a 180 km por hora. Desde o início deste ano, a PRF tem executado fiscalização de excesso de velocidade em locais intermediários aos pontos com equipamentos fixos. A ocorrência de acidentes nesses pontos foi o principal fator para a adoção dessas medidas, já que houve identificação de que condutores diminuem a velocidade na passagem por radares fixos e depois acabam voltando a conduzir o veículo acima da velocidade legal. O motorista foi multado. E tomou posse nesta tarde de terça-feira, na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Luiz Durão. Ele assumiu a vaga deixada por Rodrigo Coelho, que foi escolhido como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Estou pronto para retornar a essa casa, para exercer o meu mandato de forma plena e construtiva. Tenho satisfação de destacar que já tive vários projetos relevantes aprovados neste poder. Além de diversas ações que beneficiaram a população capixaba. Também ocupei cargos importantes aqui, inclusive a vice-presidenta da casa. Vamos agora à cotação do café. Arábica Tipo 6, R$ 389,00 a saca. Arábica 7, R$ 359,00. Conilô Tipo 7, está valendo R$ 312,00 a saca. E Altema Félix traz agora os assuntos do esporte. Sim Esportes, oferecimento. H e E Esportes e Central Bikes e Motos. Depois do sucesso do desafio de jiu-jitsu no Shopping Pátio Mix, vem mais luta por aí aqui em Linhares. É, agora o desafio é de boxe. Vai ser na Faculdade Pitágoras no próximo dia 1º de setembro. Vão ser pelo menos oito lutas de amadores e duas profissionais. Os ingressos já estão à venda na Academia Gladiadores de Cristo, no bairro Araçá. Academia Maguila de Gilgites, no bairro Interlagos. E a H e E Esportes, no centro de Linhares, tudo no horário comercial. Bem, o valor da entrada é simbólico, R$ 10,00. A arrecadação é para manter o trabalho social desenvolvido pela Academia Gladiadores de Cristo, que fica no bairro Araçá. Para quem só vê boxe pela TV, essa é a oportunidade. Então, vale a pena conferir. Muito obrigado, Altemar, pela participação. Depois do intervalo, eu converso com Dino Rá Porto, cantora, professora, escritora. O bate-papo, ela fala sobre a homenagem que fez, né, através de uma música, mais uma vez ao município de Linhares. A conversa é daqui a pouco, depois do intervalo. E a gente, nesse último bloco do C Notícias, eu vou conversar com a professora, intérprete, artista, escritora, Dino Rá Porto. Ela que preparou uma homenagem, mais uma de inúmeras homenagens que ela já fez ao município de Linhares. Nós estamos em pleno mês de agosto, no próximo dia 22, Linhares comemora mais um aniversário. E a Dino Rá conversa conosco nesse último bloco. Tudo bem, Dino Rá? Tudo jóia. Uma alegria recebê-lo aqui. Dino Rá, é interessante, né, a gente fala do seu nome, já a gente se remete logo ao hino de Linhares, né, porque a gente participa das cerimônias oficiais no município, ouve o hino e está lá a sua voz, né. Imagina que foi um motivo de muita alegria, né, interpretar esse hino ao município, né. É gostoso, né, é um prazer a gente não só se ouvir, mas saber que está contribuindo para uma coisa importante na cidade, eu acho legal. Pois é, a gente vai falar do hino, daqui a pouco a gente vai inclusive veicular um pedacinho do hino de Linhares, né, com aquelas imagens belíssimas da nossa cidade, mas antes, a Dino Rá, ela preparou também uma homenagem recente agora ao município, né, Dino Rá. Sim. Está gravada inclusive essa música já. Sim, considerando a contribuição da família para a cidade, da nossa família, né, eu costumo dizer, família Seidel de Bifurcada em Félix Porto. É, tem esse tripé aí. É. Aí uma música chamada Nosso Legado, aquilo que nós temos deixado, aquilo que nós temos feito pelo lugar em que vivemos. E é uma história, assim, uma ligação muito profunda com Linhares, né, as três famílias têm essa identidade, né, uma história de Linhares. Meus pais eram primos e vieram de Colatina, na verdade vieram cedo para cá, eles vieram para Linhares para quase que uma aventura, quando Linhares não tinha praticamente nada. A família veio, né. Desbravando mesmo, né. É, seguindo os pais deles que vieram da Alemanha, que são descendentes da Alemanha. E nessa vinda, os primeiros que vieram, construíram parte da cidade, porque eram carpinteiros, eram pedreiros. Depois veio o grupo dos professores, né. Tio Neemias, Tio Neemias, minha irmã Dilza, minha mãe, pretestata, que deu aula da Japira Bebedouro. E os músicos, que era o Tio Erere, que ainda está aí, o Tio Jô Carli, o Tio Guerrinha, né, o saudoso Tio Guerrinha. Veio o primeiro grupo. O primeiro time ali, né. É, e o segundo time não fez diferente, né, que veio dar o Seniro, o Daniel, o Dimas. Aliás, a gente já dizia que o fruto não cai longe da árvore, né, não cai longe do pé, e está aí o resultado. E os netos, os filhos, né, dessa geração também, estão seguindo o mesmo caminho, né. São, não tem a música, né, como profissão. A música para eles é hobby, mas eles são excelentes, viu. Sou tia, mas tudo bem. Uma família muito talentosa mesmo, né. E culta, né, a gente acompanha aí, muitos são professores, letristas, o Daniel, que é jornalista, né, e músico da Alcenir, a gente já conversou aqui. Ô, Dinorai, então nós vamos acompanhar, agora eu vou pedir a nossa produção, o Ricardo vai colocar um trechinho da nova música, como é que se chama? Nosso Legado. Nosso Legado. Então, pedacinho do Nosso Legado, com as imagens de Linhares aí, para você se deleitar, se deliciar com mais esta canção. Lutamos por sonhos e os realizamos, deixando na terra o nosso legado. A sua essência provém da família, um porto seguro em Deus ancorado. Tá aí, bacana, Nosso Legado, hein, Dinorai? Ô, Dinorai, inclusive nós vamos ter no dia 22, falei da festa da cidade, nós vamos ter a tradicional alvorada, aliás, tio Nemiz reúne um time de peso, uma galera que gosta muito de cantar. O pessoal bem divertido, viu? É muito gostoso. E todo mundo acorda cedinho e é muito bacana, né? É, essa já é a quarta, né? Quarta alvorada. Quarta alvorada, eu pude participar só da primeira, na verdade. Da segunda e da terceira eu não estava aqui, não pude participar, e nesta eu estarei, se Deus quiser. Acordando cedinho, aquela turma ali da rua da Conceição. Ah, mas é divertido. E é uma emoção muito diferente você passar e as pessoas abrirem janela, abrir, né, irem para os portões e acenarem. Até relembrar aqueles velhos tempos, né, porque não é algo tão comum, né, nos dias de hoje. É, faz parte, né, é uma coisa gostosa mesmo, é bem gostosa. Bacana, então no próximo dia 22, ó, vamos preparar que bem cedinho vai ter alvorada, naquelas mediações ali, né, da rua da Conceição e algumas ruas adjacentes. A gente se encontra na próxima 22 de agosto mesmo, entre 5 e 5 e meia da manhã. Quem quiser se reunir ao grupo, está convidado, né. Se tiver um violão, pode levar. Se não tiver, leva a voz só, né. Um pandeirinho também e a voz. Que bacana, né, Neemias Félix com todo aquele grupo ali e a Dinorá também fazendo parte neste ano, né. Dinorá, vamos falar agora do hino de homenagem a Linhares, né, o hino oficial do município de Linhares. Eu vou pedir antes disso, pedir ao Ricardo para colocar também um trechinho. A gente está acostumado a ver muito nas cerimônias, mas vamos, nunca é demais, ouvir o nosso hino do município de Linhares. Deus guarde a terra, que a todos nós maternalmente, acolhe, ampara, em tudo abundantemente. Bom também, Ricardo. Dinorá, esse hino foi gravado por você em 2000? Gravado por volta de 2000, 2000, 2001. Agora, essa letra, ela é bem mais antiga, né. Sim, essa letra é bem, é da época do doutor Francisco, né, o senhor Francisco Corrê de Amorim. Só existia a letra até então, né. É, ainda é um pouco confuso. Eu me recordo apenas uma vez que a professora, na época, era da escola projetar, né, que era dos Lopes. Ela me chamou para me mostrar uma gravação numa fitinha, cassete, alguma coisa da música, mas era uma coisa, era estranha. A melodia, assim, era um pouco estranha para mim. E depois ela praticamente se perdeu. Posso narrar um fato aqui? Sim, claro. Minha tia conta, Tia Nisseias, quando ela fazia o magistério, eles fizeram o desfile no dia 22 de agosto e o senhor Francisco estava em cima do palanque. Aí a turma dela parou em frente ao palanque e cantou o hino de Linhares. O problema é que eles cantavam o hino de Linhares, por não haver gravação, cantavam com a melodia do hino da Marinha, igualzinho. Usava aquela melodia para... É. Quando eles terminaram de cantar, o senhor Francisco pegou o microfone e falou, só que está tudo errado, não é desse jeito que se canta. Olha a história dele. Isso eu soube há poucos dias atrás, eu achei engraçado. Gente, que bacana, né. E é interessante que é uma bela de uma poesia, né, porque fala das riquezas de Linhares, né. Ah, ele pôs o coração quando escreveu. E o meio, eu acabei de cantar agora a música na escola Roberto Calmon, né. Que maravilha. Agora, cantei uma hora da tarde na escola Roberto Calmon a música. E eu sempre falo para os alunos por onde eu passo que o coro é uma oração. Quando você pede a Deus que abençoe a terra onde você está, onde você vive, sabe, que faça com que o povo dessa terra consiga elevar o nome de uma forma agradável, né. Que o nosso nome seja conhecido, que o município de Linhares seja conhecido por coisas boas. Exato. Então, cabe a nós moradores lutarmos, fazermos alguma coisa, né. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali e a gente chega lá. Fazer valer, né. Que bacana. A história do hino de Linhares, tão belamente interpretado por Dinorah Porto, essa gravação, como ela disse, não é muito antiga, né. De 2001, você falou. 2000, 2001. Mas a letra é bem antiga. Aliás, tem um trechinho dela você cantando com a banda da Polícia Militar, né. Já numa toada diferente, né. Sim, foi uma ideia, né, na troca, na época, há sete anos atrás, né, do presidente do batalhão, do chefe, né. E eles fizeram a troca e pediram que eu entoasse com a Polícia Militar. Vamos botar um trechinho aí, só para acompanhar, rapidinho. E é uma experiência diferente, né, cantar ali com o pessoal da banda da Polícia Militar. Foi bem legal, eu lembro que eu falei para o maestro, ó, a gente vai ensaiar, né, porque nós não ensaiamos. Na verdade foi, a gente só se comunicou por telefone, ele pegou a gravação e fez tudo lá. E no dia a gente se encontrou, eu falei, e aí, vamos embora ensaiar e já era a hora de cantar. Colocou a pauta lá para os músicos e foi embora. E deu certo. E ficou lindo ali na linda praça, 22 de agosto, nosso belo cartão postal. Agora não é só Linhares não, viu, gente, o hino de Soretama também você interpretou. Está gravado, né, Edilora? É, o de Soretama é de minha autoria, né. É de sua autoria e de voz ele também, interpretação. Música e letra. Que legal. Como eu trabalhei 12 anos na cidade, vi, acompanhei o período da emancipação, porque eu fui trabalhar em 91 lá, ainda era o Córrego da Água. Vi a luta das pessoas, né, pela emancipação. E sempre acompanhei, e realmente as famílias de Soretama, elas têm um amor muito grande por lá. E lutam, né, estão lutando no dia a dia. E foi, a minha inspiração foi essa aí, pra escrever. Bacana, vamos aproveitar, então, curtir só um pedacinho aí do hino do município de Soretama, escrito e interpretado por Dinorah Porto. Música Ó, Dinorah, além de tudo isso, você tem um projeto em família, né, tem alguns trabalhos, aliás, tá saindo agora do forno mais um disco, né. Vai mais ao final do ano, né, por volta de novembro, acredito que saia. Como tem muitos talentos na família, e ninguém especificamente canalizou isso, né, ninguém, assim, não tem esse sonho. Eu até, conversando com o Zé Luiz, numa entrevista com ele, disse que existe o ter e o ser, e a nossa família é, né. Nós não temos, não temos muita coisa, mas nós somos. É curioso que a nossa referência, se você perguntar como que a Dinorah se veste, vai ser sempre a saia jeans e uma camiseta, né, não tem muita diferença nisso daí. Como que o Dalsenia se veste? É aquilo ali também. Mas nós somos, eu acredito que no nosso íntimo, porque a gente faz o que a gente gosta. De coração, né. É, quando você faz o que você gosta, é legal, é, sai diferente. Então, aí tem sobrinha que já toca, que já compõe. As novas gerações aí, né. Os sobrinhos, né. Tem a família inteira cantando no CD da Família. No primeiro que foi lançado ano passado, na verdade, sem intenção nenhuma de vender, né, nada de lucro. Nós distribuímos, né. Eu fiz questão de passar no bairro onde nós vivemos a maioria, a maior parte do nosso tempo, que foi o bairro Arassá, e distribuir para ex-vizinhos, entregar ali em mãos. Eu fiz questão de fazer isso, porque eu acho bem legal, assim, a questão da amizade. Eu dou muito valor a tudo isso daí, né. Eu imagino que a arte desprovida dessas vaidades, de, claro, que quem trabalha profissionalmente, não desmerecendo quem trabalha profissionalmente, depende disso para viver, é importante também, né. Mas eu imagino que flui até melhor, né, Dinora, a inspiração, né. Não tem aquela obrigação de... Inclusive, igual o Dalseni, né, o Dalseni é músico por profissão, mas eu não consigo vê-lo sem coração, porque... Todo coração, né. É profissional, mas, assim, o trato com ele, você vê que tem algo diferente. É verdade. A gente olha para o Dalseni, já lembra da Fubica, lembra... Nas apresentações, né, ele é muito... É muito autêntico. É, muito gostoso isso. Aliás, é difícil até dissociar uma coisa da outra, né. Gente, que maravilha, que bate-papo gostoso com a Dinora Pôr. Esse primeiro trabalho foi do magistério, né, com sua professora. Ah, aqui, ó, comemorando seus 25 anos como professora, né. Quando eu fiz, há dois anos atrás, 25 anos de magistério. Coloca nessa câmera de cá, Ricardo, faz favor, coloca de frente ali para o pessoal conseguir ver direitinho, vamos ver se é possível, Ricardo. Olha aí, os 25 anos, né, do magistério, que legal. São músicas específicas para a escola, né. Aí, esse CD, eu pus o hino de Linhares e o hino de Soretama, porque como ele foi distribuído para... Eu distribuí na superintendência em Linhares, na Secretaria Municipal de Educação e também na Secretaria Municipal de Educação de Soretama. Foi a distribuição gratuita para que eles lá passassem para todas as escolas, né. Que maravilha, gente. Aí tem os dois hinos já, também. Imagina, o orgulho para que tenha uma professora dessa, professora e députa. Ah, os ex-alunos gostam. Que legal. E aqui o disco da família Porto, né, o primeiro volume e agora tem um segundo volume saindo por aí, né. E vem o segundo. Que bacana, gente. Que bacana. Então, eu quero te agradecer, Dinorah, por essa presença aqui nos nossos estúdios. Só convidar o pessoal a reforçar o convite dia 22, por volta de que hora? 5 da manhã? Entre 5 e 5 e meia, né. 5 e 5 e meia, tá escurinho ainda, né. Lá na praça, 22 de agosto, a concentração ali para a alvorada, né, para realmente cantar o aniversário da cidade. É uma boa caminhada, né. Vai preparado, sandalinha. E com muita disposição para cantar, para tocar, leva um batuque que seja, né, para ajudar. Depois eu ouvi dizer que tem um cafezinho na casa do Dalseninho. Olha aí, tá vendo? Dalseninho, não tem jeito, não dá para escapar mais, né. Dinorah, obrigado por essa presença, tá? Só aí, o prazer foi todo meu. Tá, jóia. A você que nos acompanha pelo canal 20 via RCA na Grande Vitória, eu agradeço a audiência de sempre. O pessoal de Linhares, região, continue participando, deixando o seu recado, sua mensagem na nossa página no facebook.com.br. Todo o nosso conteúdo e esta entrevista continuará, você também pode rever, compartilhar, acesse o nosso canal direto no YouTube. É só digitar TV Sim Linhares, tudo junto. E o telefone da redação que aparece aí mais uma vez, 3373-2000. Obrigado pela audiência. Sim notícias, Linhares se vê aqui. E o telefone da redação que aparece aí mais uma vez, até o filme. Legenda por Sônia Ruberti